Enquanto se multiplicam as manifestações na Nigéria, o porta-voz do exército do país diz que não passam de rumores as acusações da Amnistia Internacional, que indicam que os militares nada fizeram para evitar o ataque do grupo islâmico Boko Haram. De acordo com a organização, o sequestro de mais de 200 alunos de uma escola secundária poderia não ter acontecido. Recebemos informação credível de inúmeras fontes na Nigéria, lembrando que o exército recebeu atempadamente alertas de que o grupo Boko Haram estava prestes a atacar a escola em Shibuk e que o rapto de mais de 200 alunos podia ter sido evitado. Foram avisados de que esta escola se encontrava sob ameaça e nada foi feito para salvar estas raparigas. A organização ressalva que o exército dispõe de fracos recursos para o combate ao grupo, personalidades como Angelina Jolie tornaram-se o rosto da indignação. Estes homens sentiram que podiam escapar e que podem abusar de mulheres, vendê-las, violá-las, tomá-las como propriedade. Por causa de tantas pessoas terem escapado no passado, por causa desta cultura da impunidade, estamos a trabalhar arduamente não só para trazer estas raparigas de volta à casa, mas também para assegurar que isto deixa de acontecer. O slogan Devolvam as nossas meninas transformou-se rapidamente numa campanha pela liberdade. O tempo é ouro neste caso, até porque as jovens sequestradas são frequentemente submetidas a casamentos, além de serem violadas para que permaneçam obedientes aos novos mestres.